Ai meu Deus, vou ajeitar meus cabelos hoje, meu filho, que hoje eu vou pra Ivete Vou namorar não, vou se amostrar Ajeitar logo meus cabelos, que hoje, meu filho Hoje o que tiver lá de bofe, meu filho, eu vou arrasar hoje, viu meu filho Os cabelos lindos da bexiga, todo mundo gosta Meu cabelo tá muito lindo, meu cabelo, eu gosto, eu amei desse cabelo Ai meu Deus Papi Papi por quê, rapaz? A gente tem essa voz, senta aqui, Jornaldo Que foi, pai? Sempre aqui, Jornaldo, eu já estou de saco cheio, onde eu ando, Jornaldo É o povo me aperreando de você, falando de você, e principalmente do seu cabelo Eu vinha pensando ali, eu vou tomar atitude, Jornaldo Eu vou cortar seu cabelo agora, Jornaldo Não, pai, vai cortar meu cabelão, não Cadê a tesoura, Jornaldo? Não, não, deixa a tesoura quente Pai, eu já estou... Todo mundo está gostando, papi Gostando de quê, Jornaldo? Do meu cabelo, as meninas, pai Gostando não, eu estou gostando da encantura, Jornaldo Com o povo me aperreando As meninas estão gostando, a menina só quer ficar comigo com o cabelo grande Que ela gosta de ficar alisando, ela disse Ah, nada A Aline gosta, a Aline gosta Ela só namora comigo com o cabelo grande Depois está bom, não Depois fica com esse seu cabelo Não vamos mais me importar com isso, não, não Vamos me importar mais, não Aí o doutor está me entregando um papo